Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou o que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou o que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver num outro amor